Você escuta uma música e se emociona. Passa por algum lugar que marcou sua infância e tem uma enxurrada de sensações. Alegria, tristeza, nojo, medo. Quais emoções vêm à sua mente e a qual situação essa pergunta se aplica? As emoções nos moldam e influenciam a forma como aprendemos. A ciência já estuda há tempos, por exemplo, a visão e a memória. Já a ciência das emoções é um campo de estudo recente. Em sala de aula é importante conscientizar os estudantes e conversar sobre suas emoções. Elas estão em todos os momentos da vida, dos mais cotidianos e simples até os grandes acontecimentos, e afetam o nosso corpo e nossa mente. Hoje, pesquisas mostram que é importante valorizar tanto a razão como a emoção, pois elas caminham, na verdade, juntas. A dicotomia razão-emoção, além de equivocada, pode trazer sérios impactos psicológicos e sociais para nossos estudantes. Quais seres humanos estamos formando se não os encorajamos a lidar com suas emoções? Vamos pensar nisso? A CIDADE NO BRASIL